Para funcionar bem com os meus amplificadores, eu recomendo as caixas do expoente nacional Lira. Chama-se Lira. Ele é o melhor que nós temos na produção de caixas de som. O Lira produz artesanalmente, produz em casa, ele tem família e profissão, então a velocidade dele não costuma ser muito alta. As pessoas que adquirirem vão ter que se munir de paciência em aguardar a entrega. Eventualmente pode demorar um pouco. Os senhores já sabendo disso, que ele é um só, recebe pedidos do Brasil inteiro, mas eu exime o fabricante das caixas Balbo. São caixas de linha de transmissão. As que eu uso na minha casa são também de linha de transmissão. São muito parecidas com essas aí. Apenas que eu mesmo calculei as dimensões. Porque é caixa de linha de transmissão e esse projeto já é bem antigo. Até publiquei um vídeo dando umas noções para os senhores de como calcular. Não é uma coisa muito fácil fazer o cálculo e descobrir as dimensões dessa caixa. Tá certo? Mas é possível que pessoas com inteligência mediana consigam fazer isso baseado nas instruções que eu dei. Mas é sempre recomendado, sempre recomendado, procurar um profissional experiente dessa área. Que tem todos os macetes, tem as traves de canto que você está vendo, a quantidade de material absorvente. Aonde colocar material absorvente? Essas coisas, minha gente, vai, procura, quem sabe fazer. Economia, nesse caso, não funciona. Essas caixas têm uma sonoridade excepcional. Elas são como um instrumento sonoro. Essa coisa que você vê dobrada dentro é um tubo. Aquele sintonizado no comprimento de onda da frequência mais baixa. Que te dá um grave maravilhoso. As pessoas dizem que é um pouco artificial porque os graves se destacam um pouco do resto do som. Mas é um tipo de som que é muito apreciado pelo brasileiro. Você pode utilizar nesse tipo de caixa alto-falantes de boa qualidade como os NAR, nacional NAR. Os coaxiais da NAR, que são alto-falantes muito bons. E durante algum tempo, o Lira, o ZONAR. Aqui está, eles estão no mercado livre, o par de 6 polegadas por 284. Com frete grátis. Quer dizer, eu tenho frete grátis por causa dos meus pontos. Eu não sei se vocês terão. Então esses dois alto-falantes vão sair 284. E se não tiver frete grátis vai ser 384. Eu acho que vale. Eu acho que vale. São muito bons alto-falantes, tem muito boa sonoridade. E vão muito bem com essas caixas NAR. Com essas caixas de linha de transmissão. O Lira você encontra ele na internet, no Facebook, você digita Google lá. No Google você digita caixa Balbo, por exemplo. Caixas Balbo, porque a marca dessa caixa é Balbo. Ele, o Lira, apelidou elas de Balbo. São caixas de linha de transmissão. São caixas de linha de transmissão. Mas são conhecidas no Brasil. Balbo. Só temos o Lira que faz caixas para audiófilos. Caixas de alta qualidade. No Brasil nós temos só o Lira que eu conheço. É o tipo da situação onde você tem que aturar que ele não é muito veloz. E não é muito veloz, porque todo mundo procura ele para fazer. E ele tem família. E ele tem os compromissos. Ele não consegue só ficar fazendo caixa. Então, de repente, você vai esperar. Vai ficar sentado, vai esperar. Vai ficar agoniado, vai ficar nervoso, vai ficar brabo. Mas não é assim. Ou faz você mesmo. Se vira e tenta. Ou então come essas porcaria que estão por aí. Porque, francamente, eu não conheço nada que preste. Eu tenho aqui as Lando, mas olha. Sei lá. Não é tão boa quanto essas aí, não. Entendeste? Para os meus amplificadores. Para aparelhos de high-end. Para qualidade. Para audiofilia. Para gente que procura o melhor possível. É esse o caminho. É esta caixa que você deve procurar. E é esperar o Lira fazer mesmo. Eu recomendo. Porque faz bem feito. Sabe fazer. É o pai da criança. Um abraço.